Música 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 Bom dia, Mãe! Boa! Boa! Muito boa! Você diz que não precisa Viver sonhando tanto E vir a fazer demais Por você Você diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção A mais Pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Que não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim Que é seu coração Que não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas vivo é sonhar com você Tanto faz A unida não precisa Eu digo que é preciso A gente se ama demais Fala mais Mas tem que ser assim É ser de coração Tanto faz A unida não precisa Tanto faz A unida não precisa Ah, 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 ah A unida não precisa 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 Agora quero ouvir vocês, escuta aí Tem que ser assim, nascer de coração Não diga, não precisa Tem que ser assim, é seu, meu coração Não diga, não precisa Tem que ser assim, nascer de coração Não diga, não precisa Tem que ser assim, é seu, meu coração Não diga, não precisa Tem que ser assim, nascer de coração Não diga, não precisa Tem que ser assim, nascer de coração Não diga, não precisa Agora vamos a mais uma Vocês estão vendo aqueles amores que a gente gosta Mas que querem ir embora É preciso dizer assim, mas sim, fica amor Fica amor Por favor, não diga, não diga, não diga Com o milho que me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor É que me atrai Só não é bom Quando você diz que vai embora Fica bom Com o pavor do dia e já vou Fica junto Aqui com o milho que me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor É que me atrai Só não é bom Quando você diz que vai embora Vai, vai, vai Vem dançar o sol do povo Quando mais de você O milho, o amor, o milho E pegar o calcacete, cheiro e beijo Só não é bom Para o seguinte Vai embora Fica Legal É gala É gala É gala Não é que puder Fazer Ainda vou comprar um par Não tenho É um par especial E fica E fica E fica Não vai É maravou Não vai Pra que breto Mas fechou Fica amor, por favor, não me chamou Fica junto aqui comigo, fica amado Pois teu cheiro, teu sabor, que me atrai Só não é louco, é o vosso início que vale embora Fica amor, por favor, não me chamou Fica junto aqui comigo, que me amado Pois teu cheiro, teu sabor, que me atrai Só não é louco, é o vosso início que vale embora Oh, vem, vai, vai, vem dançar, me enche o corretor Fome mais do doce comigo, amor, e oi Que pegaram e abraçassem cheio de beijo Só não é louco, é o vosso início que vale embora Oh, vem, vai, vai, vem dançar, me enche o corretor Fome mais do doce comigo, amor, e oi Que pegaram e abraçassem cheio de beijos Só não é louco, é o vosso início que vale embora Só não é louco, é o vosso início que vale embora Fica amor, fica Vai amor, vai Vai amor, vai Até pois, até isso é para estar a ver o que é Aí nos fregaram o telemóvel Esfregam outras coisas, nos freguem os telemóveis Só esfregam os telemóveis, esfregam outras coisas Vocês querem o bailando ou o desse parecido? As duas Bailando, bailando, primeiro O que é isso? Amém. 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 Abraçado, subindo o meu saldo Mãe na dor, mãe na dor É a lua que eu sempre, o corpo que eu chego, subindo o meu saldo Mãe na dor, mãe na dor A noite caber, minha parceira, me laça do ano Quando fiz o que eu dormi, não me engano não dormi Mãe na dor, mãe na dor, mãe na dor, mãe na dor A tua boca fala a minha, já não me puedo mais Já não me puedo mais Estou pensando em mim, essa minha pedazia A tua vida está vazia, a minha pense que já não me foi muito mais Já não me puedo mais Eu quero estar contigo e ver contigo Bailar contigo, vener contigo A noite louca, e beijar-te uma boca Eu quero estar contigo, viver contigo Bailar contigo, vener contigo A noite louca, e beijar-te uma boca Oh 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 Parece um microondas O morar já aquece-as e os outros é que Vamos a mais uma Sim, sabes que eu tenho um rato de um rato Quanto eu tenho que falar contigo Se me terminar, me chamar, vou te ver Mais pra mim que eu vou Tu, 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 eu tenho um rato E só começar o curso Como é que é? 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 Porém A lojaora douryou de novidade Eu acho que é o teu olhar Teu olhar no meio Não, você não faz isso para mim, não? Palmas, família! Vamos, salvas, palmas, família! Ô, filha, filha, filha! E uma noite te amou com você Dá pra ir a espalda e o farol Dá pra ir a espalda e o farol Dá pra ir a espalda e o farol Ai, eu tenho que fazer isso, mas foi E vai chover Sim, vamos, sim E agora só uma, porque há nos fotos E vai passar Um furacão Na nossa cama E vai chover E vai chover Espero que não E com os pés todos molhados E nem assim Vai apagar A nossa chama Que saudade de você Com vontade de te ver Te abraçar Te abraçar E sentir o teu calor Te ouvir a tua voz E cantar com o meu aço Te espregar E fazer amor Até o teu calor Até o teu calor Até o teu calor Até o teu calor E vai chover Cinco dias Chegará E me asimna ний heaven Que saudade de você E vai chover E vai chover Eu realmente E vai chover E vai chover É mais você É mais você E vou chover É mais você Que saudade de você Que vontade de te ver E ouvir a sua voz E brincar de uma história Jesus pegar e vestir e fazer amor Até o sol agarrar Até o sol nascer E vai chover Se o dia chegar e parar Pra passar um portão Na nossa cama E vai chover Se o dia chegar e parar E nem assim vai apagar A nossa chama Vai chover Até o sol agarrar Até o sol agarrar E vai chover Cinco dias sem parar E nem assim vai apagar A nossa chama E nem assim vai apagar A nossa chama Olha o pau da roupa da minha mulher Já não sei direito Sendo o que ela quer Não sei se é da roupa Ou se é do peso Sei que o cabrão do pau Nunca mais está a ter-se Olha o pau da roupa Da minha mulher Já não sei direito Sendo o que ela quer Não sei se é da roupa Ou se é do peso Sei que o cabrão do pau Nunca mais está a ter-se Quando era novo Era uma alegria Ao deitar Ao deitar na cama A mulher não cria Mas não sei porquê A coisa mudou Ela agora quer E eu não lhe dou Olha o pau da roupa Da minha mulher Já não sei direito Sendo o que ela quer Não sei se é da roupa Ou se é do peso Sei que o cabrão do pau Nunca mais está a ter-se Olha o pau da roupa Da minha mulher Já não sei direito Sendo o que ela quer Não sei se é da roupa Ou se é do peso Sei que o cabrão do pau Nunca mais está a ter-se Olha o pau da roupa Margarida, tira-lhe a foto Aqui a gente, por favor Olha Agora que eu percebi Que o cabrão do menino A 13 de maio O beijo deu O beijo de setembro Não Só saíam os joelhos ao chão Que é a 13 de maio Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Ele mandou perguntar Sabia-lhe Olha, se o preso é sério Não é igual Não é igual Acho que é Mas acho que a música é igual A letra diferente, é isso? Foi dia 13 de setembro Dia em que eu vou assento em praça Foi dia 13 de setembro Descente em saí Dia em que eu vou assento em praça Alan Ai Ai Mãe O que é que está a ganhar? Vamos lá ver o que é que está a ganhar? Estava às portas daí? Mas não vai! Vá perto, de outro lado! Vá! Vai checa, meu irmão! Ai chega, chega, chega a minha agulha Tira a mãozinha daí! Isso é bom, mas não é por aqui! Mas não é por aqui! Vai, mas só o que eu faço pra cá? Já tem! Quero agora, mas já tens! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Obrigado! Até o próximo fim de semana! Até o próximo fim de semana! Até o próximo fim de semana! Já tem esses clipes de cabelo na época! Não tem peixe! É oito, olha, barriga! Tens uma semana para não comer! 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 Escondeu-se, eu procuro o teu amor a lua e eu roubo o coração Já estou sem saber mais o que fazer Só sei com o lado, vai ter que pensar Não há secretos, não há instrução Com mena gostosa, por tentação Ai, ué, no rosa, rosa, ai, ué, estrela, estrela Ai, ué, por causa de reba, ai, ué, feio a cabeça Ai, ué, no rosa, rosa, ai, ué, estrela, estrela Ai, ué, por causa de reba, ai, ué, feio a cabeça Venha lá dançar mal, bora! Perguntei à lua por ela, para poder-se encontrar Eu pensei que não esqueci, mas que ela foi o meu pai Como as outras coisas escondeu, eu procuro o teu amor a lua e eu roubo o coração Já estou sem saber mais o que fazer Só sei com o lado, vai ter que pensar Não há certeza, não há instrução Por mena gostosa, por tentação Vai lá, quem é? Ai, ué, no rosa, rosa, ai, ué, estrela, ai, ué, por causa de reba Ai, ué, feio a cabeça Ai, ué, no rosa, rosa, ai, ué, estrela, estrela Ai, ué, por causa de reba Ai, ué, feio a cabeça Wey! Amém. 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 Será que ela vai me querer viver? Agora volta a ver a verdade Sem amor, dinheiro Ou publicidade Não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta Do meu ah, 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 ah Dois metros? A dois metros? A dois metros? Anda cá Cuidado, não mostramos a verdade Cuidado é que é com o... Olha, olha, olha É assim, olha Olha, olha, olha Mais uma chiquinha Mais uma chiquinha Mais uma chiquinha Mais uma chiquinha Oh, logo agora que eu estava a gostar tanto Ah, eu já não sei... Obrigado pessoal Boa viagem até o zero no ciclo Ah, eu já não sei o que fazer Tô no pé gravado com salário atrasado Ah, não tenho mais o que correr Já fui despejado O banco errou meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Sem amor é dinheiro Oh, curiosidade Não tenho carro Não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta do quê? É o meu Ah, 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 ah Pai, eu já não sei o que fazer Tô no pé armado, com salário atrasado Ah, não tenho mais do que vou ter Já fui me despejar, vou lá que eu vou tocar Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é amor, o dinheiro, a falsidade Não tenho carro, não tenho pedro E se ficar comigo é que gostar Ah, 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 ah O lepodeco, é tão gostoso para o pão Ah, 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 ah O lepodeco, é tão gostoso para o pão Ah, 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 ah O lepodeco, é tão gostoso para o pão A minha sorte grande foi você cair no céu Tinha a paixão verdadeira E ver a emoção da minha deporação Pra ser feliz a vida inteira É lindo que subiu, o brilho dos meus olhos É o anjo que eu vi Doce dos meus beijos, caldo dos meus braços Perdoe de jasmim Chegou no meu espaço, mandando num pedaço O amor que não é brincadeira Que morreu em paz, lançou em um compás E você me matou, o brilho dos meus beijos 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 Eu quero ouvir você cantar Brilho dos meus beijos Brilho dos meus beijos Apanhou, apanhou Eu quero ouvir você entregar Brilho dos meus beijos Brilhar 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 Maria Albertina, deixa que eu te diga Maria Albertina, deixa que eu te diga Esse teu nome é sequinho, não é espanto Mas é cada terra inteiro, tem vida e canto Esse teu nome é sequinho, não é espanto Mas é cada terra inteiro, tem vida e canto Maria Albertina, como foi silêncio, deixa que eu te diga A tua menina Maria Albertina, como foi silêncio, deixa que eu te diga A tua menina é bem cheia e muito moradinha 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 Vamos lá, mãe do mar Esta agora é para terminar, salvo, obrigado a todos, uma boa noite Obrigado por terem vindo, sigam a minha página, a lejinha oficial Coisa mais linda, mais linda, vão lá Não se esqueçam A dançar em Portugal A dançar em Portugal A dançar em Portugal A dançar em Portugal É o que a necessidade quer Para ter uma mulher E dançar até mais não Mas a mulher portuguesa Mas a mulher portuguesa A dançar é muito rada E anda sempre à leste Mas quando alguém cá perca Leva logo uma salada A passear Vamos dançar É gostar, é gostar, pagadinho Porque a dançar ninguém nos deve ao mal E é tudo ao mal Se for um bom juizinho A passear Vamos dançar É gostar, é gostar, devagarinho Porque a dançar ninguém nos deve ao mal E é tudo ao mal Se for um juizinho Música Ainda se merece uma palmas para o Nodi Ainda se merece uma palmas para o Nodi Amém Então beijinhos e abraços Até a próxima vez E agora vamos tirar todos uma foto Então pessoal não deixem de seguir os directos Aqui do vosso amigo Lajinha Sejam sempre muito bem vindos Mas só com comentários positivos Os outros são bloqueados É verdade, não estou a brincar Então beijinhos e abraços e até ao próximo vídeo Não percam aí novidades que vão surgir Tchau Tchau